Bom, nós resolvemos fazer uns looks pra vocês, se animarem, porque a coisa tá difícil, então a gente precisa ter muita força e vontade e continuar levando a vida, que é isso aí, né, gente? Olha, a gente separou isso aqui, que é bem gostoso pra essa época, é um tipo uma gabardine, olha que estampa linda, e aqui nós botamos um vestidinho básico de malha verde, pra sair um pouco do óbvio, do preto, tá? Olha que delícia isso aqui. Isso aqui, tanto com calça, como com vestido, fica uma graça. Tem essa estampa aqui também, ó, gente, que a gente separou com esse macacão lindo, tem uma transparência, olha que bonito. É uma peça que tu usa inferno e grão, né, porque ele é lejinho, depende do que tu põe por baixo. É super leve e não amassa, ótimo pra quando a gente começar a viajar de novo, né, então tá super bom. Com pedido também, como a gente gosta. Aqui, olha, gente, isso aqui é uma blusa com três cores, ela é linda, tá? Pegamos esse casaco de suede, que a gente já mostrou no outro programa, e a gente mostrou ele no clarinho, mas tem nesse tom verde aqui, porque a gente acha lindo e super usável. E olha que lindo com essa calça, é uma calça afaiataria, olha que bonito que fica. Olha que roupa bonita, não fica aquele óbvio, assim, olha que lindo. Tá? E é uma roupa que vocês podem depois combinar com outras peças. Isso. Agora esse aqui, mostra esse ali que eu pego o outro. Esse é aqueles vestidos de tule, esse é estampa da Ursula Beltrame, com... A gente colocou pra se comportar com esse coletinho jeans, também tem bastante elastano, ó. Pra mostrar opções como usar, né? Pode usar aqui com tênis, com a bota também, ou então se tu quer pra uma festa, bota uma clã. Tira o colete, é. Tira o colete também. Esse aqui, ó, nós fizemos uma composição diferente. Ele é um chemise, mas tem muita gente com preconceito de achar que a chemise é coisa de mãe, de vó, enfim. Mas é uma roupa super claçuda, fica bem pra qualquer pessoa. Então a gente fez essa composição que vocês podem usar o chemise com um vestidinho básico, ou aqui botar uma calça e uma camisa, uma blusa preta ou branca, tá? Vocês ficam com outra roupa. E esse chemise tem o cinto, mas se vocês botarem o cinto colorido aqui, também usar como vestido, fica lindo. Ai, é muito, muito, muito elegante, né, Lili? É chique. Até assim como o casaco, acho chique, é, né? Eu brinco, uma moça veio aqui e disse, ai, fica igual a minha mãe. Eu digo, então tua mãe ficou muito elegante. Sempre foi muito elegante, né? Olha esse preconceito. Olha que lindo esse conjunto, essa estampa. Pode usar os dois juntos pras mais ousadas, né? Ou colocar o preto por cima e vice-versa. Olha que bonita essa estampa. É uma roupa ótima, eu acho linda. E o toque disso aqui, eu tenho a calça, né, Lili? É uma delícia de usar. E como tu usa, né? É, gosto bastante dessa roupa. E aqui, gente, a gente botou esse casaco, que tem um comprimento bem bacana, que é aquele blazer mais alongado, que tá super em evidência agora. Isso aqui vocês usam com qualquer roupa e fica bem elegante e bem moderna. E que virou meu uniforme, né? Esse casaco. Aliás, a Ari usou o casaco e eu esse vestido, que não tiro mais, né? É, é. Esse aqui é um chatazinho, né? Olha que amor. Esse vestido é uma delícia. É mais ou menos o modelo desse, gente. Tem mesmo bolso aqui, tudo. Só que tem capuz. E é uma malha, olha que delícia. É uma malha um pouquinho mais grossa, com os dias um pouquinho mais frios. Mas isso aqui fica lindo com qualquer botinha ou até com tênis. Vocês vão pra serra numa boa. Bem vestida. E agora, igual o meu, a Ali vai pegar aquela cor e vai pegar o verde. Olha que lindo esse tom. Olha que maravilha essa cor. E o preto, gente, terminou, não tem mais. Mas temos essas cores aqui pra vocês. Ah, detalhe, não sei se quem viu os stories do que tinham levado o teu vestido e agora tá parecendo com ele. Ah, a fábrica me mandou outro, gente. Quando roubaram o meu carro, arrombaram o meu carro, levaram o meu vestido. Só tinha tempo de provar o vestido aqui na loja. Tava triste, mas daí me mandaram outro vestido. Enquanto ela não mandaram, ela não sossegou. Mas sou bem feliz, virou uniforme. É isso hoje. É isso hoje, gente. Aguardamos vocês nas redes sociais. E também queremos mostrar essa arara aqui, tá? Que é outro programa que a gente mostra, que tá com 50% de desconto, qualquer peça, à vista e 30% a prazo.